Olá, alunos! Lembram a expressão sit down, sentar? Sitting room é a sala de estar, ok? Nessa sitting room, lembram o que estava acontecendo? Era o birthday da Polly e do Jack, lembram que eles são twins, são gêmeos, né? E eles estavam comemorando o birthday deles. E aí a gente aprendeu algumas palavrinhas. Vamos ver se vocês lembram. Eu vou abrir as imagens, vou deixar um tempo para vocês falarem e em seguida dou as respostas. Conseguiram lembrar? Então vamos lá, vou falar para vocês. Então olhem só, a Polly, ela está com um badge. E no badge tem o number seven. E no card também tem o number seven. Ou seja, a Polly e o Jack, eles estão fazendo seven years old, ok? Lembraram do vocabulary? Então vamos praticando. Vamos praticar aqui, ó. A card, a balloon, a present, a badge, a cake, a candle and a cake, ok? Vamos praticando. Teve uma aula que a gente aprendeu uma music, onde aparecia esse vocabulary. Então o que vocês podem fazer? Ali na casa de vocês, desses objects que estão aparecendo, vê o que vocês têm na casa de vocês e peguem aí pertinho. Tipo, um cake é difícil, então vocês podem até desenhar um cake num paper e usar o paper em vez de um cake, tá? E tudo que vocês não tiverem, façam o desenho em papeizinhos separados e peguem e separem para music. Por quê? Conforme vocês vão ouvindo na music as palavrinhas, a present, a balloon, a candle, vocês vão organizar esses objetos ou os desenhos que vocês fizeram na ordem da music, ok? Então deem uma pausa no vídeo, peguem esse material ou desenhem rapidinho num paper bem pequenininho, que eu vou largar a music, ok? Vamos lá, então. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Conseguiram? Como é que ficou a ordem, então, da music? Em primeiro lugar foi falado... Agora, eu vou colocar a music de novo e vocês vão tentar cantar junto. As frases da music são assim... Em seguida... Aprenderam? Então, agora eu vou largar a music e vocês cantem junto. E aí 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 Então vamos corrigir agora I've got a t-shirt I've got a balloon I've got a badge I've got a car I've got a cake I've got a bag Ok? Mais um Só vocês começando aqui Ok? Vou corrigir agora então I've got a card I've got a present I've got a guitar I've got a hat I've got a candle I've got a pencil case Tranquilo? Aprenderam bem essa frase? Então Agora eu vou explicar a primeira atividade que vocês vão enviar para prof Para mim Para teacher Ok? Vocês Vão separar Aí na casa de vocês Six objects Que vocês saibam falar o name in English Ok? Pode ser um que eu não ensinei Mas vocês já sabem falar Por exemplo Esse aqui Eu nunca ensinei para vocês Como é que é o nome desse object in English A gente chama isso de mobile Se vocês sabem Vocês podem dizer I've got a mobile Tá? Então vocês vão separar Six objects E gravar um vídeo Falando as frases Que nem eu vou fazer agora de modelo para vocês Tá? I've got a mobile I've got a pen I've got a pencil I've got a pencil I've got a sock I've got a hat And One, two, three, four, five O último I've got a book Ok? Então é só gravar um videozinho Separa o Six objects Grava e manda para a profe Essa é a atividade number one Activity one Ok? Vamos seguir então Olhem essa imagem Aqui é só para vocês terem outro modelo Daí como escreve a frase I've got a pen Aqui tem um book então I've got a book Eu tenho um livro Ok? Agora olhem para essa imagem Class Who is this? It's Ruby And who is this? It's Spike Então olhem ali o que está acontecendo A Ruby chegou toda entusiasmada O Spike estava lendo o book dele E aí a Ruby chamou o Spike para fora de casa E lá fora tinha um big 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 Present E o que está escrito ali na etiqueta do present? Está escrito o name do Spike Significa que o present é para ele Aqui no number three Number three Tem o Spike Imaginando o que será que tem dentro desse present O que será que ele imagina que tem ali dentro? E aqui no number four tem outra coisa que ele imaginou O que será que ele acha que tem ali dentro? Aí no number five eles estão abrindo E no number six saiu alguma coisa que fez o Spike e a Ruby correrem para dentro da house deles O que será que tinha? Será que tinha aquilo que o Spike imaginou? O que vai acontecer? Nós vamos Listen to the story E nós vamos tentar adivinhar ali no number three O que será que o Spike pensou que era? No number four O que será que ele pensou que era? E lá no último que eles estão correndo O que realmente era? Certo? Então vamos prestar atenção nisso Classbook Listening Six Listen to the story Spike! Spike! What? Come and see It's a present For you For me Yes Spike For you Is it a bike? I don't know Is it a car? What? I don't know Oh, please Bye! OK! Ah! Hey, Spotto! Ah! Oh, 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 oh! Ah! 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 E aí, conseguiram entender o que o Spike imaginou que era no number three, no number four e lá no final o que realmente era? Se vocês não conseguiram, eu vou colocar mais uma vez, eu vou pausar e revelar a imagem para vocês. Então vamos lá! Classbook Listening Six Listening Six Listen to the story Spike! 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 What? Come and see It's a present For you For me? Yes Spike! For you Is it a bike? Vamos ouvir o barulhinho Is it a bike? O que é uma bike? Vamos ver Wow! A bike! E o que a Ruby responde? O Spike pergunta Is it a bike? É uma bicicleta? Será que é uma bicicleta? A Ruby, ela fala Yes No No Ou I don't know O que ela responde? Vamos ouvir I don't know Ela diz I don't know Tem que abrir, né? Para saber se Yes É uma bike Or no It's not a bike Agora é no number four Vamos ver Is it a car? Entenderam? Vou revelar Car Is it a car? E a Ruby fala I don't know I don't know I don't know Oh, please Bye Okay Oto Qual foi o present que o Spike ganhou? O Oto Na verdade o Oto aprontou para eles, né? Não era nada de present O Oto tá louco para comer os ratinhos Ok? Espero que tenham conseguido entender E com essa story A gente aprendeu A fazer uma pergunta Por exemplo Se eu mostrar só um cantinho Disso aqui Vamos ver se vai funcionar Aqui Vocês conseguem saber o que que é? Não, né? Então vocês vão perguntar para mim Is it a pencil case? Por exemplo E eu vou dizer No It's a hat Ok? Então Nós vamos praticar Essa pergunta agora Tá? Como que a gente vai praticar? Primeiro Eu vou fazer as perguntas para vocês E vocês vão ter duas opções de resposta Não pode ser I don't know Que nem a Ruby falava Ou vocês vão dizer Yes Ou vocês vão dizer No Repitam comigo Yes No Não Eu vou fazer as perguntas Como é que vai funcionar Vai ter um present embrulhado Mas pelo formato do embrulho Dá para a gente ter uma ideia do que que é Então por exemplo Se o embrulho Tem um formato De pencil case Dá para entender que é um pencil case Que lá dentro Que está lá dentro Se eu perguntar para vocês Is it a book? Vocês vão dizer No Se eu perguntar Is it a pencil case? Vocês vão dizer Yes Tá? Então vamos lá Aqui tem uns exemplos antes Estão Is it a bike? No Na história do spike Is it a car? No Is it auto? Yes Ok? Então vamos lá Number one Ali tem um pacotinho Mas dá para ter uma ideia do que tem ali dentro Então eu vou fazer as perguntas para vocês Vocês vão respondendo Yes Or no Number one Então Is it a plane? Is it a doll? Is it a bag? E aí? Conseguiram? Vamos corrigir Is it a plane? No Is it a doll? Yes Yes Is it a bag? No Vamos para o number two Number two está bem fácil Is it a car? Is it a drum? Is it a train? Ok Corrigindo agora Is it a car? Yes Yes Is it a drum? Yes Is it a drum? Is it a train? No Number three Is it a guitar? Is it a steel? grandes Well, it is a metal? Than a pedal? Yes Vamos lá Is it a guitar? Is it a ruler? Is it a pen? Is it a pencil? No. Is it a ruler? No. Is it a pen? Yes. Number 5. Is it a car? Is it a book? Is it a drum? Is it a car? No. Is it a book? Yes. Is it a drum? No. Agora nós vamos fazer o contrário. Vocês vão perguntar para a profe e eu vou responder. Ok? Então vamos lá. A pergunta então, eu vou voltar aqui. Is it a pananã? Is it a pananã? No caso aqui. Is it a pencil? Ok? Então conforme eu vou revelando os quadrinhos em azul, vocês vão perguntando. Eu vou fazer o primeiro. Eu já fiz o modelo, tá? Então vamos lá. No. Yes. No. Number 2. Yes. No. No. Number 3. No. 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 Number 4. No. No. Yes. Number 5. No. Espero que vocês tenham conseguido aprender como se faz essa question e como a gente responde. Então, agora, para terminar, a gente tem aqui de novo a Ruby e o Spike. Nós vamos ouvir esse exercício. No number one, por exemplo, vocês vão ouvir uma question e uma resposta. Se tiver certo, vocês vão fazer assim e falar yes. Se tiver errado, vocês vão fazer no. Depois eu vou corrigir, ok? Então, se tiver a pergunta certa, vocês vão dizer yes. Errado, no. Eita, acho que é essa. Só deixa o corpo aí. Essa aqui mesmo. Então, vamos lá. Cross for now. One. Is it a plane? Two. Look. Is it a cake? Three. Is it a cake? Three. Is it a present? Five. Is it a pencil? Six. Is it a guitar? Ok? Fácil ou difícil? Caso vocês também não tenham aprendido direito a pergunta, é só ouvir a Ruby e o Spike falando. Volta o videozinho e vão repetindo as questions. Então, agora, vamos corrigir. Atividade book. Listening eight. Listen and tick for yes or cross for no. One. Is it a plane? Então, o number one ali na portinha, na door da Ruby. Is it a plane? No. It's a car. Então, o number one. No. Number two agora. Two. Look. Is it a cake? Number two. Is it a cake? Yes. Number three. Three. Is it a sock? Number three. Is it a sock? No. It's a shoe. Four. Is it a present? Is it a present? Yes. Five. Is it a pencil? Is it a pencil? Lembram da diferença? Pencil? Pen? A resposta é... No. It's a pen. Six. Is it a guitar? A última. Is it a guitar? Yes. Ok? Espero que vocês tenham conseguido fazer essa atividade. E agora eu vou explicar pra vocês a última atividade. Então, vocês de novo vão gravar um outro vídeo. De novo, vocês vão separar six objects. Pode ser os mesmos objects que vocês usaram na activity number one. Tá? E vocês vão separar... Three... Six objects. E vocês vão repraticar essa pergunta. Is it a pencil? Is it a pen? Só que, nessas perguntas, três respostas vão ter que ser yes. E três respostas vão ter que ser no. Vocês podem pedir pra alguém aí de casa ajudar vocês. Vocês fazem a pergunta e o pai, a mãe, o irmão ou alguém da família vai responder yes or no. Ajudem eles, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo de como deve ficar o vídeo que vocês vão me mandar. Então, eu vou separar aqui. Três respostas pra ser yes e três respostas pra ser no. Três objects, né? Deixa eu pegar mais um aqui. Vou pegar essa back. Ok. Então, vamos lá. Is it a pencil case? No. No. Is it a bag? No. Is it a guitar? No. Is it a bag? Yes. Is it a hat? Yes. Is it a book? Yes. Ok? Então, essa é a atividade pra essa semana. Caprichem. Vou esperar os vídeos de vocês. Goodbye. Goodbye.